O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável? Esse foi o tema de uma pesquisa realizada com mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do país e divulgada hoje. Os resultados você confere na reportagem de Adriana Franzin. Os brasileiros estão mais conscientes da preservação ambiental do que há 20 anos. O número de pessoas que não sabiam citar um problema que afeta o meio ambiente na sua cidade ou bairro diminuiu de 46% para 10% em 10 anos. A pesquisa divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente concluiu que quase 100% da população acha importante cuidar e proteger o meio ambiente para o bem da humanidade. O meio ambiente é vida, né? No momento que a gente preserva a vida, preserva o meio ambiente, estamos preservando a vida, a nossa sobrevivência em si. Eu mesmo faço a minha parte, eu lixo, nunca jogo na rua. Lá eu faço a reciclagem em casa, inclusive, guardo o lixo tudo direitinho, não jogo nada fora. Então, a gente tem que fazer a parte da gente, né? E eu gosto também, né? De acordo com o levantamento, apesar da disposição em colaborar para o meio ambiente, na prática, a população ainda tem hábitos que prejudicam a natureza, como o uso das sacolas plásticas de supermercado. 85% das pessoas concordam com a campanha, mas 58% afirmam não ter o costume de levar a própria sacola para as compras. Dois terços dos brasileiros ainda não sabem o que significa consumo sustentável, que é comprar produtos que não prejudicam o meio ambiente. Quase metade da população afirma que separa o lixo orgânico do seco, mas ainda joga fora de forma errada itens como pilhas, baterias e lixo eletrônico. O Ministério trabalha cada vez mais com pesquisa, exatamente para que a gente possa entender como é que essa questão ambiental e a questão da sustentabilidade está disseminada no dia a dia do brasileiro nas suas várias regiões. Então, é um instrumento extremamente poderoso de gestão pública, gestão ambiental pública, e é um instrumento também poderoso para facilitar a interlocução das políticas públicas com cada brasileiro. Hoje é a grande luta de todos nós, a preservação do meio ambiente. Começa pela educação de você ter e transmitir, com relação ao lixo, por exemplo, acho que é o básico que a gente começa em casa, as ruas também, mantendo limpa, e eu acho que é isso, é uma questão de educação. E aí E aí E aí